Bom dia, gente! Vocês estão bem? Domingou! Acabei de chegar aqui na chácara, a gente veio com o pessoal da igreja, hoje vai ter batismo. E mais um dia, só tem no café da manhã. E eu tô com muita fome. Voltei em casa pra poder pegar o meu protetor solar, porque como eu tô passando ácido no rosto, eu não posso ficar sem, né? E aí troquei de roupa também, porque o outro vestido que eu tava, tava me dando muito calor. Agora a gente vai passar aqui no mercado pra comprar umas coisinhas pra levar lá pro almoço. E eu vi uma coisa aqui agora, gente, que eu amo, mas vou mostrar pra vocês. Manga e espada, gente. Ó, tá R$9,00, eu vou pegar algumas. Acho que eu já vou pegar umas... Ah, se bem que essas maduras tão meio enrugadas, não dá muito não. A mãe gosta de dar dessa daqui pro lourinho também. E aí eu vou pegar a maioria verdinha, assim, pra esperar madurar, sabe? Mas você tá segurando o peso pra mim. Ah, mas a normal tá expressa também. Ali, ó, R$8,00. E essa daqui tá até barata, porque normalmente é mais cara. Ai, pigarro, pigarro. Gente, olha que legal essa chácara aqui que a gente tá. Aqui tem a piscina, né? Que eu mostrei pra vocês a foto. Aí ali tem um bocado de quarto. E pra cá tem tipo um campo improvisado. Tem uns brinquedos de criança também. E eu achei tão legal, porque aqui na frente tem um montão de pinha. Ó, vocês conseguem ver ali na frente? Ai! Falando pro Islas que eu queria montar uma árvore de Natal, né? Fazer decoração. Na verdade eu não sei a árvore, né? Por conta do espaço. Mas uma decoraçãozinha. Ó o tanto de pinha. E ó como é grandão aqui, ó. Aí tem o campo. E aqui, pra quem conhece, é aquela estrada que conecta a Cotia e Itapevi, sabe? Aí lá na frente dá no atacadão. É bem fácil o acesso aqui. Eu não tenho contato nem nada, porque foi o pessoal que fechou. Mas eu achei bem legal. Eu queria entrar na piscina, mas não posso. Aproveitar, gente, eu tô recebendo muita mensagem, né? Por conta da reparadora. Tem muita gente nova chegando. E aí perguntas muito perguntadas. Quanto tempo eu tenho de bar e qual era o meu peso inicial. Essas informações estão na minha bio, tá? Quando você entra no meu Instagram, a primeira coisa que você vê. Mas eu vou deixar aqui pra vocês. Eu fiz a cirurgia bariátrica em setembro de 2021. Então eu fiz três anos agora, né? Dia 17. E o meu peso inicial era 110. E eu tenho 1,62 de outubro. Boa tarde, minha gente. Tô aqui na minha mãe. Hoje eu vim aqui fazer a drenagem. Porque ela fez também um procedimento com um laser novo da Paloma, gente. Aquele laser ali. Eu falei pra ela que é bom brilho. Que ele tem mil e uma utilidades. Aí tô com um pano aqui. Que eu coloquei porque eu lavei a fraldinha, né? E a gente colocou tape hoje, ó. Graças a Deus não deu alergia, né? Que a gente fez o teste. Eu tirei agora há pouco. Tá com cola aqui ainda. Aí fizemos o teste. Hoje colocamos. Deu tudo certo. E... O que que eu ia falar mais? Tando da minha mãe, a gente passou aqui no centro. Só pra eu ir no hortifruti rapidinho. Pegar uns tomates. Porque lá em casa a única coisa de salada que tem é alface, né? E aí eu passei aqui na Pernambucanas. Que eu tô paquerando um tapete. Eu até mostrei pra vocês esses dias. Mas parece que não tem ele na Pernambucanas daqui. Eu tô até com medo de não ter mais dele em nenhuma, sabe? De ter mudado as coleções. Sei lá como é que fala. Mas não sei se com tapete é assim também. Igual é com roupa, né? Nessas lojas assim de fast shop. Ele é muito fofo. Devia ter comprado aquele dia. Depois eu vou ver se eu acho na Pernambucana de Baruí. Bom dia, amigas. Tudo bem? Como vocês estão? Eu tô aqui inchada. Ai, não aguento mais, ó. Também na minha barriga. Olha isso aqui, gente. Aqui embaixo. Parece que eu tô grávida. Meu Deus. E aí eu vou tomar meu café da manhã. Normalmente eu deixo o queijo cortado já. Num potinho, as 30 gramas. Mas esse daqui eu não cortei, não. Mas eu tenho uma noção, mais ou menos. Vamos conferir se eu acertei? Ó. A gente já vê. Deixa eu pôr aqui. Peraí. Não posso pôr ali no alto, não. E aí o café tá aqui, ó. Coloquei adoçante. Coloquei demais, inclusive. Aí eu coloquei um pouquinho mais de café. Provavelmente eu não vou tomar tudo mais, né? Menina, aconteceu um babado hoje. Caraca, vocês não acreditam. O tamanho. Parece que eu botei silicone, né? Mas não, gente. É porque tá com o pano aqui dentro. Tá com tape, ó. Então, deixa eu contar pra vocês. Vizinho hoje, aqui onde a gente mora é descida, né? E a gente mora na parte de baixo. Vizinho largou o carro na rua lá em cima. Carro de madrugada perdeu o freio, gente. Desceu com tudo. Bateu no carro aqui do vizinho. E por isso aqui, ó. Não bateu no nosso. Porque o nosso carro fica na garajinha aqui na frente, né? Garajinha. Loucura, menina. Glória a Deus. Liberamento. Eu peguei a balança aqui pra gente ver. Tá funcionando, tá. Vou pôr aqui em cima. E aí eu vou pôr o pratinho. E tirar a tara. Só pra ver se eu tô boa de noção. A gente não tá dando no umbigo. Tá parecendo um furico. Isso daqui, porque minha barriga já desenchou um pouco. Mas quando ela enchar mais, ele fica assim pra fora. Fica um furico, gente, todinho. Meu Deus. Agora tá bom, né? Tomei tamarine ontem. É pra ele fazer efeito hoje, né? Que a nutrinice não vai tomar de noite. Pra ele fazer efeito no outro dia. Então, oremos. Tô pondo aqui. Tirar a tara do prato. Zerou? Não. Ficou 5 gramas. Por que ficou? Ah tá, deu certo. Peraí, deixa eu ver lá com vocês. Eu não sei se dá pra vocês verem que tá 0,0 aqui. Porque fica meio estranho o vídeo, né? 48, 49. É, gente, não tô boa de noção, não. Eu acho que é por causa dessa ponta aqui, ó. Mas passei longe, né? Passei quase... Quase 20 gramas. Mas não tem problema, não. Eu vou cortar aqui e guardo o resto. Vim buscar o meu neném aqui na Cornambucana de Barueri. Minha mãe veio aqui mais cedo e confirmou pra mim, aqui ainda tem o tapete. Pra quem não sabe do que eu tô falando. Porque lá de tapete não tem mais, né? Aí eu vim buscar aqui. O meu carregador oficial de peso veio comigo. Eu já não carrego, né amor? Agora então... Vou mostrar pra vocês, peraí. Aí já tô até vendo ele aqui, ó. E aqui tem bastante dele, ó. Pelo menos uns 5 aqui eu já tô vendo. Ó, esse aqui. Não é pesado, tá gente? Tem um negocinho ali. A minha mãe falou que tinha um também com a listra mais grossa. Oxi, tá serenando. Ah, tá. É do ar-condicionado. Tá caindo uns pingos aqui. Ó, eu tenho esse. Que é o cinzinha. E esse outro, querendo ou não, ele é meio cinzinha também. Só que ele é geométrico. Eu mostrei a foto pra vocês aquele dia, né? Deixa eu gravar esse que tá aqui, ó. Tá melhor pra vocês verem. Esse daqui. Deixa eu ver se esse é ele. Que aí a gente já... Ah, tá. Ah, esse daqui, moro, ó, que a mãe falou que tinha o negócio mais grosso, tá vendo? Esse daqui é mais fininho, ó. É, né? Mas eu acho que eu prefiro o mais fino. Esse daqui tá quanto? Ah, é porque esse daqui ele é um pouco menor, por isso que tá mais barato. O outro é de 1,50 por 2, esse é menor. O Islas pediu pra moça pegar ali, aí ele tá ajudando ela. Ah, que lindo, gente. Olha. Kit de lavabo. Ah, eu achei que era pano de prato. 25 reais. Qual que é o tamanho? 30 por 45. Qual o mesmo tamanho do pano de prato? Vamos curiar aqui, peraí, ainda. É... Tá sem tamanho. 40... Não. O pano de prato é 45 por 65. Aqui tem a linha da Disney, gente, ó. Do Stitch. Tá 11,99. Aí, aqui é do Mickey. Ah, não. O Pato Donald já é de Natal, gente. Aí, aqui, ó. Do Mickey e da minha. Deixa eu abrir pra vocês verem. Ó. Bem fofinho, né? Eu tenho uma amiga. A Vânia, ela adora. Ela sempre compra e ela faz temático na casa dela, sabe? É bem legal. Vou deixar ela marcada pra quem quiser acompanhar. Aí, eles estão... Não é expresso aqui, não, tá? Ó. 11,99. Esses da Teca aqui, ó. Que eu gosto bastante. Deixa eu ver quanto que eles estão. Porque eles são mais caros, ó. Cadê, cadê? A gente tá do outro lado aqui. 16 reais. Então... Tapsi Tavi Wake up Early Could be Anywhere Early Truly Could have Fooled me Ooh, Cupid Shilled me there And when the world Is burning All around me I'm the one who's dancing in the flames Shadows on the seven eyes Boa tarde, povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus! Tô aqui com uma pomada no rosto, vocês não reparem, não, fica meio branco, tá? Mas eu vim contar um babado pra vocês, gente. Segunda-feira, vou pra consulta com um cirurgião pra ver meu braço. Só quando você chega no mercado, vê o tamanho da fila, lembra que é dia 5. Ai, eu não tava lembrando desse detalhe. Meu queijinho quer acabar logo hoje, vocês acreditam? Aí eu tive que vir comprar, porque eu vou tomar café com quem é amanhã, né? Porque agora eu estou tomando com ele, hein? E não tem Coca Zero. Pode fechar as portas, tocadão. Tem tanta gente aqui que tá até calor. Tô quase tirando a blusa, o papel é higiênico. Não, eu preciso pegar ela em casa, eu tenho que fechar. Oi, gente, esse mercado aqui, que eu não sei como é que tá aberto. Tem Coca Zero, não tem minuano. Tomara que tenha meu queijo. Deixa eu ir lá olhar logo. Tomara que tenha meu convidado aqui. Tchau, tchau. Na paz, I'm really fine No, I'm get so done